Vem para a Fisioforma, porque o pessoal aqui é muito legal. A autoestima aqui dentro é muito gostosa. O bacana é que a Fisioforma sempre traz para a gente o porquê que funciona, como funciona, e sempre apresenta os resultados. E é maravilhoso, eu adorei e estou super feliz, porque dispensa qualquer corte, anestesia, centro cirúrgico, é outra coisa, né? Então eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena buscar, e você ver depois o resultado, você fica muito feliz. E aí